Nós já tivemos a satisfação de ver esse governo resolver as coisas em pouco tempo, fazer pagamento em dia, e o meu município está muito satisfeito com ele, inúmeras obras que nós estamos fazendo, e por esse motivo nós demos mais de 84% de votos a ele no meu município.